Final de semana foi marcado pela venda de gasolina e diesel sem impostos em Pato Branco e também por uma trilha ecológica no Parque Alvorecer, onde foram fixados cartazes e banners, destacando a incidência e impacto dos impostos nos preços dos produtos para os consumidores. Os integrantes do NERJ, Núcleo do Empreendedor Jovem da Associação Empresarial e Convidados, realizaram uma caminhada pelas trilhas do parque em meio à natureza. O Feirão do Imposto busca conscientizar a população sobre a alta carga tributária no Brasil e a importância da transparência e da eficiência na gestão pública. Este ano, o Feirão do Imposto comemora 21 anos de criação. Marcielis Anim Bugoni, do NERJ, Núcleo do Empreendedor Jovem, falou sobre a proposta do Feirão. O objetivo do Feirão é conscientizar as pessoas a respeito da alta carga tributária do país para deixá-las mais exigentes quanto ao retorno do dinheiro público mesmo, né? Tivemos essa ação dos combustíveis, mas até o final do mês ainda tem mais alguma programação que vai acontecer. Tem mais ações. No dia 25 nós teremos o Papo de Bars, teremos no Meet Hope, falando sobre tributação de uma maneira leve e descomplicada. Na ocasião também vai ser vendido chope, alguns litros de chope com desconto proporcional, mais ou menos ali ao valor do imposto, né? E no dia 27, que é o dia D, nós vamos estar na praça comercializando produtos diversos em uma tenda, também com desconto proporcional ao valor do imposto. E esse dia dele tem uma história do porquê, né? Dizem que até esta data a gente está trabalhando para pagar imposto no Brasil. Isso, é uma estimativa de até que data a gente trabalha para pagar imposto, a partir disso a gente começa a trabalhar para ter lucro, digamos assim, trabalhar para nós mesmos, né?